A queda no preço da cesta básica imprudente do mês passado pra cá revela duas questões opostas. De um lado, problemas e menos lucros no campo. De outro, consumidores com pouco mais de vantagem na hora de comprar itens fundamentais no dia a dia. Mesmo assim, a cautela confira. Um ano e meio. Esse foi o tempo que o seu Floresvaldo ficou sem colher mandioca. A oferta do produto no mercado derrubou o preço da raiz, amargando os lucros do produtor. Eu passei herbicida na mandioca de um ciclo, pra deixar pro segundo ciclo, estava rocei pra ser herbicida. Pra ver se tinha uma melhora no preço, né? Mas não é o que tem acontecido. Continua do mesmo jeito e perspectiva de melhora não é pra curto prazo, não. Mas o cenário continua desanimador para os produtores. E sem ter pra onde correr, e temendo prejuízos, seu Floresvaldo já programou o início da colheita para o mês que vem. O custo de arrendamento, o custo de você roçar pra ser herbicida só aumenta, e então eu resolvi arrancar. Mas o preço, infelizmente, não está compensando. O custo de produção está ficando mais alto do que o que ela produz. Se para os produtores, igual o seu Floresvaldo, o preço pago pela tonelada da mandioca tem desestimulado o plantio, para os consumidores a realidade é bem diferente. Os produtos industrializados derivados da mandioca estão até 24% mais baratos neste mês. E foram eles que influenciaram o preço da cesta básica. De acordo com o índice de preços Toledo, o grupo de alimentos da cesta básica ficou 1,98% mais em conta para os consumidores. Além da farinha de mandioca, o quilo da batata também ficou mais barato, assim como do tomate e da cebola. Aumento do combustível, aumento da energia elétrica, até aumento de salário, tudo isso acaba afetando o custo das empresas, o custo de produção. Isso precisa ser repassado para o consumidor, senão as empresas quebram, o produtor rural quebra. Só que às vezes tem que voltar um pouquinho, porque o consumidor também some. No açougue, o quilo da linguiça fresca também está custando menos. E se o preço diminui, o consumidor aproveita e leva para casa. Vou trocando, assim, para o mais barato, né? Porque a carne já está um pouquinho salgada, então eu troco para a linguiça, pelo frango, que está mais barato, né? A pesquisa realizada em abril apontou que a diferença de preço de um mesmo item, pesquisada em supermercados diferentes de Prudente, pode chegar a 40%. Isso no orçamento familiar pesa muito. Junta aí 12 meses de consumo. Quanto é que você não gasta, né? Se você economizar 40%. Por isso, ir ao supermercado requer mais que paciência para achar o melhor preço. É preciso pesquisar. Quando as coisas estão mais baratas, eu procuro pegar um pouco mais. Igual o limão, ó. O limão, geralmente, ele é caro, mas hoje está R$ 1,45. Então, preço bom. O custo de vida está muito alto. O salário não está acompanhando, né? Tem que pesquisar bastante.